Olá, crianças! Hoje a nossa aula é matemática. Eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender medidas de massa. Antes de começar a nossa aula, não esqueça de inscrever-se no canal da Pro, deixar um like e ativar o sininho de notificação. As medidas de massa, elas são usadas para medir a quantidade de matéria de um corpo qualquer. As unidades de medidas de massa são toneladas e para representar usamos a letra T, quilogramas usamos KG, gramas usamos G e miligramas usamos MG. E o quilograma é a unidade de medida padrão para a massa. Uma tonelada corresponde a mil quilogramas. Um quilograma é igual a mil gramas e uma grama é igual a mil miligramas. Sabendo seus valores, vamos transformar 5 toneladas em quilogramas. Sabendo que uma tonelada é mil quilogramas, vamos multiplicar 5 toneladas por mil e assim descobrir que 5 toneladas é 5 mil quilogramas. E se for ao contrário? Temos então 4 mil quilogramas e precisamos descobrir quantas toneladas são. Vamos então dividir por mil. Na divisão, quando se tem zero no divisor e no dividendo, nós podemos cortar. Ficando assim, 4 dividido por 1, que é igual a 4 toneladas. Olha só esse outro exemplo. Para fazer uma receita de bolo, serão necessários 750 gramas de manteiga. Cada barra de manteiga tem 150 gramas. Quantas barras vou precisar? Para isso, eu vou dividir 750 gramas por 150 gramas. Quando tem zero no dividendo e no divisor, nós podemos cortar. Então, nós temos 75 dividido por 15. O quociente é 5. 5 vezes 15 igual a 75, sobra zero. Então, vamos precisar para a receita, 5 barras de manteiga. Se você ainda tem dúvida na divisão, aqui no canal tem um vídeo sobre isso e eu vou deixar na descrição. Vamos ver agora outra situação usando massa. Para fazer uma torta, Denise vai usar 1 quinto de um pacote de farinha de trigo que tem 5 kg. Vamos descobrir quantos quilogramas de farinha de trigo Denise vai usar nessa receita. Vamos usar 1 quinto de 5 kg. Temos aí a fração de quantidade. Vamos então dividir 5 por 5 e descobrir que ela vai precisar de 1 kg. aqui na descrição também tem um vídeo explicando como resolver frações de quantidade. Beijos e até a próxima aula.